Shalom família, bem vindos a mais um vídeo para o nosso canal Espero que vocês estejam bem, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês Um vídeo que eu assistia muito quando estava grávida da Adassa Então é um tipo de vídeo que eu muito pesquisei E não existe nenhuma pessoa moçambicana que tenha falado disso E eu perguntei muitas pessoas porque eu também tinha me esquecido como foi na Osana Então eu tive a curiosidade para saber O vídeo de hoje, como vocês já puderam ver no título Vou mostrar para vocês ou vamos contar quantas fraldas a Adassa usou no primeiro mês de vida Então é algo que eu pesquisei muito e não achei num contexto aqui de Moçambique Tipo, é bom também ver alguém que vive a tua realidade Então eu queria muito encontrar alguém Muito mais para saber se eu comprava tipo uma embalagem de fraldas Ou se eu tinha que comprar apenas um pacote e ver como é que a criança ia nascer Enfim Foi acontecendo desse jeito Mas eu vou mostrar para vocês aqui Eu fui guardando os plásticos de fralda nesse plástico aqui Que era para eu poder saber quais são as fraldas que a Adassa usou no primeiro mês de vida E os outros eu fui descartando e não guardei mais Então vocês não devem ver um segundo vídeo A falar do segundo mês ou de três meses Então eu só guardei mesmo do primeiro mês de vida Então vamos a isso Meu Senhor Eu te dou Tudo que me Então no primeiro dia de vida Nos primeiros dias de vida Ou nas primeiras horas de vida A Adassa usou fraldas dessa marca aqui Que eu mostrei para vocês no dia que a gente comprou Deixa atender a menina que acabou de acordar Então como eu estava a dizer Ela usou esta fralda que contém 10 fraldas Usamos este pacote que contém 10 fraldas Este aqui é M Sim, é M Número 3 Que tem Número 1 Que é para recém-nascidos Tem número 2 Que é small Número 3 M E por aí vai Então nós usamos este aqui nos primeiros dias de vida Acho que foi no primeiro e segundo dia E a gravar vídeo com o bebê é assim mesmo Hum, hum, hum Chora É assim mesmo Vou ter que parar ela todo instante para ela atender Mas enfim Então como eu estava a dizer Este aqui não é o S O S eu acabei detando porque usei lá na minha mãe Então acabei não guardando para vir mostrar Então eu guardei este pacote de M Que usei há alguns dias atrás Pois já usando a Adassa A Adassa já tem 2 meses de vida Então Não era assim Depois daquele pacote de 10 fraldas Usamos esta marca aqui do Bom Bebé Que contém 20 20 fraldas Então Isso usei também lá ainda na minha mãe Este que usei durante 3 dias Depois Usei esta aqui da marca Kiss Kid Também contém 20 Também ficam 20 fraldas Então eu usei ainda mais 1 2 3 4 Mais 4 Pacotes de fraldas Da marca Bom Bebé É Uma das que eu mais gostei Eu gostei mais da Bom Bebé Do que daqui Que também estou fazendo propaganda Enquanto nem me pagam Mas enfim Quem sabe Vão me patrocinar Então eu gostei muito dessa marca Então isso significa que eu usei 5 1 2 3 4 Usei 5 Pacotes Desses Dessa marca No primeiro mês de vida Que cada pacote Contém 20 fraldas Usei Um desse Da Kiss Kid Que também contém 20 fraldas E usei Um desse Da Cardoção Que contém 10 Também Usei Este aqui Da Love Que contém 56 fraldas Né Primeiro usei aquela de 10 fraldas Depois usei Bom Bebé Depois usei Kiss Kid E depois usei E depois usei Este aqui Agora os outros pacotes de Bom Bebé foram já depois Então depois eu vou calcular O número de tudo Para colocar aqui Para a gente saber no total Quantas fraldas ao certo Nós usamos No primeiro mês de vida Da A daça E depois eu usei No primeiro mês de vida Só usei Um pacote Este é o grande O pequeno Eu também detei Não me lembrei De guardar Dessa marca Do coiso De lenço Umedecido Eu usei Aquele pequeno Que fica Um 54 Não Não fica um 54 É isso? Sim Ficam 54 lenços Umedecidos Então foi Aquele pequeno Que eu usei Mas a marca É a mesma Só depois Eu fui comprando Alguns destes Da mesma marca Até agora Ainda está a usar Este aqui Maiores Mas enfim Então eu usei Aquele pequeno Porque eu achei Que me É o que eu tinha Também naquele dia Depois eu fui comprar Um estoquezinho Aí Depois que eu voltei Cá pra casa Depois que eu voltei Da casa da minha mãe Gostaria de repisar Ou de frisar Que a daça Nasceu Com 2 quilos E oito cintos E sobre o lenço Umedecido É Eu já Havia dito Que é sem álcool Né É um lenço Umedecido Suave Mesmo Para bebês Livre de Álcool Livre de Parabeno PH Equilibrado Enriquecidos Com extrato De aloe vera Então é isso Que eu estou a usar Bem suave mesmo É como se fosse Água E algodão Deixa a mãe Terminar Viu Não chora Agora Tá bom Então Foi isso É No pacote Ficavam 54 chaves Foi suficiente Porque eu usei Muito pano Como A daça Teve Um pouco De alergia Quando Lhe apliquei Um dos Cremes Aquilo creme Que ela está Usar Também Da mesma Marca Cadê o Sam Então Teve um pouco De alergia Então E aí Eu parei De aplicar Aquilo creme E também Começou A queimar Eu não sabia Se era fralda Ou eu Que deixava A fralda Durante muito tempo Mas eu fazia O máximo De trocar Sempre que Eu notasse Que fez Alguma coisa Então Ela começou A ter Umas feridinhas Nessa área Onde fica A fralda Então Também Passei A colocar Pano Tipo Entre A pele Dela E a fralda Como Foi Instruída Pela minha Mãe A fazer Então A alergia Reduziu Bastante Na verdade Acabou Hoje em dia Quando percebo Que ela Ficou Um tempinho A mais Com a fralda Eu coloco Pano Para evitar Que ela Sofra Eu gostei Dessa dica Eu vi Outras pessoas Que acabavam Desprezando Mas depois Que minha mãe Falou Parei De desprezar E já Entendia O porquê Das pessoas Colocarem Pano Na fralda Era por causa Disso Então Vou contar Aqui Quantas fraldas Tem Quantas fraldas Eu usei E depois Vamos ver O total Antes que eu me esqueça Também Eu ia dizer Que Além de usar O pano Para Colocar Na fralda Na fralda Descartável Eu também Usei O pano Para Limpar Ela Por isso Que eu estava Dizendo Que o lenço Humedecido Foi suficiente Eu usava O pano Molhava O pano E limpava Ela Hoje em dia Também ainda Faço Mas naquele tempo Eu fazia Muito mais Por causa Da alergia Eu tinha medo Que o lenço Humedecido Causasse Alguma dor Nela Eu havia Me esquecido Que esse lenço Humedecido Não vem Com álcool Então na minha Cabeça O lenço Humedecido Eu tinha álcool Por isso Que eu não usava Fiquei um tempo Sem usar Daí Que depois Eu lembrei Depois que a ficha Caiu Eu voltei a usar Mas também Continuo usando O pano De vez em quando Porque Sei lá Eu acho Mais segura Eu sinto Mais segura Fazendo isso Então Eu já calculei Aqui Todas as fraldas No total Deram 186 Fraldas Durante 30 E 1 Dias Então No primeiro mês De vida Da A Dasta Ela usou 186 Fraldas Eu achei Que foi Um número Assim considerável Porque Uma outra Pessoa Com quem Eu consultei Usou 200 Fraldas Então Foi quase Então Eu acho Que esse número De fraldas Que as Crianças Usam Nesse período Acho Que depois De umas Duas Semanas Não Já Depois De duas Semanas Ela já Mudou O Tamanho Das fraldas De S Para M Ou seja Ela estava Usando S Essa Essa aqui É recém-nascido Mas Nela Coube Muito Bem Não sei A fralda Em si É um Tamanho Maior Comparando Com Recém-nascido Das 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 As fraldas O Tamanho S Também É um Pouco Maior Que O S Do Bom Bebé Por Exemplo Então Eu Usei Essa quantidade De fraldas Nada Eu Espero Que Tenha Ajudado Com Este Vídeo Ficou Longo Eu Queria Que Fosse Bem Curtinho Tipo Uns Cinco Minutos Mais Pronto Era Para Explicar Para Vocês Como Foi E Tudo Mais Então Já Vou Atender A Bebé Que Já Está Fazer Confusão Até O Próxim Vídeo Deus Abençoe A Cada Um De Vocês Tchau